Se essa é a sua última palavra Não vou pedir pra você aqui ficar As suas malas estão todas arrumadas Pode partir, nem que eu tenha que chorar Não tive culpa se não foi feliz comigo Para você, meu muito sempre foi pouco Se é pra sofrer, deixa eu sofrer sozinho Se não acabo me tornando um homem louco Boa viagem, meu amor, boa viagem Nesse momento é o que posso desejar Mas se bater com a cabeça nas paredes Pode voltar, não tem ninguém em seu lugar Boa viagem, meu amor Boa viagem, meu amor, boa viagem Nesse momento é o que posso desejar Vai se bater com a cabeça nas paredes Pode voltar, não tem ninguém em seu lugar